Aqui em Poços de Caldas, nasce para todo o Brasil, ela que promete ser a cantora mais romântica de toda a cidade. Cláudia Rocha, cantar o amor, é isso que é a sua cara? É isso que você gosta de fazer? Você se sente bem? Você se faz bem? É isso mesmo, eu adoro, sou uma pessoa muito apaixonada, quando vou compor, só sai música de amor. Tudo bem? Graças a Deus. Quem é você? Eu sou Cláudia Rocha. Cláudia Rocha? Isso. Parece a Cláudia Leite, ou a Xuxa, ou a Angélica. Fico feliz. Ela parece todas elas? Juntas. Você já canta, minha amiga? Canto na noite, sim. Na noite, durante o dia, não canta? Também, enquanto chama. Mas ela está bem apresentável. Mas ela está bem vestida, pode se apresentar aqui? Ela já veio, ela veio para uma apresentação. Ah, então tá bom. Para se apresentar para nós e para o Brasil. Vamos ver se a roupa é mais importante que a voz, ou não. Pode cantar. Que a melodia é mais importante que a voz, ou não, pode compartilhar com a voz, ou não. Contigo em uma distância, amado meu, estou aí. Obrigado. Arnaldo, sei que isso vai nascer o teu nome. Antes de eles falarem com você, eu preciso falar uma coisa. Você pegou um playback aí, foi cantar uma música, que tem em cima desse playback, uma das maiores interpretações, até hoje, historicamente, da música latina, cantada pela Cristina Aguilera, né? Então é difícil, é difícil comparar. Mas enfim, assiste. Então eu acho meio chato assim essas músicas aí, mas tu canta bem, então eu vou dar sim pra você. Ah, obrigada, assiste. Thomas? É assim, você me fez pensar aqui em inaugurar uma nova sessão de candidatos que assim, vou ser sincero com você, que estão quase lá, quase. Então por esse quase eu vou te dar um não ainda, tá bom? Miranda. Tu sabe que esse tipo de música de motel, eu fico meio constrangido quando eu ouço, que eu começo a me animar, isso aí que vai pra cabeça, começa a ficar tonto. Vou te falar que eu vou te dar um não, que eu não consigo nem pensar direito nessa hora, mas não vai o não vendo as dúvidas. Deixa eu falar aqui um negócio aqui, ó, você, como o Thomas falou, eu faço minhas, as palavras dele também. Obrigado por ser. Então, você tá quase lá, só acho que quem conhece o original dessa música não aceita mais ninguém cantando. Tente outra música um outro dia, tá? Obrigado. Obrigada. Mas volte. Volte bem vestida desse jeito, que tá valendo agora, concurso de beleza.